Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Sinara e você está no canal Sinara Raíssa Crochê. Roda a vinheta, papai! Gente, pra começar o vídeo de hoje, eu venho trazendo pra vocês, depois de muito tempo sem gravar, eu estou produzindo aqui um joguinho de suplá de 4 peças. Eu vou mostrar pra vocês já o que eu já fiz e vou mostrar no decorrer do procedimento o que vai se sucedendo. Então, vamos lá! Gente, eu tinha esse restinho de preto aqui, tinha mais quantidade, né, na verdade. Só que eu peguei o encomendo de um joguinho de suplá de 4 peças. Aí, eu estava orando a Deus pra poder dar certo, né, com esse pouquinho de linha. E graças a Deus, deu pra fazer as 4 bases. E ainda me sobrou esse aqui, que eu vou ver se eu faço alguns tapetes, algumas coisinhas. Passar, né, usar ele em alguma parte do tapete. Aí, a minha ajudante já está aqui abrindo pra mim as minhas bases. E aqui, gente, ó, é preto, não dá pra... Não, até que deu. Olha. Eu comecei aqui. Esse, gente, é o suplá de girassol. Eu peguei ele no canal aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Agora. É? Sete. Sete? Sete. Agora, eu vou vir com a linha vermelha e vou passar ele pra fazer o biquinho. Aí, eu vou passar aqui e já mostro pra vocês. Gente, o barbante gostoso, né, a numeração é 6. Tá bom? Esse aqui é o preto da Euro Roma e esse é o vermelho da Abante São João. Acho que é São João. Vou conferir ali e mostro pra vocês. Então, até já já. Até já já, não. Até já. Meus amores, terminei o primeiro biquinho. Biquinho. A parte vermelha do suplá. Olha que coisa mais linda, gente. Ainda faltam os outros, né, pra mim fazer. E eu vou fazer. Tô fazendo. Gente, eu demorei um pouquinho porque eu vou tecendo e andando, né? Fazendo crochê e correndo atrás da minha bonita. Eu fiz aqui uma carreirinha de meio ponto, de ponto baixo. Aí, eu fiz aqui. Subi três correntinhas e no mesmo lugar fiz mais dois pontos altos. Fiz três correntes, pulei três pontos e fiz... É. Aí, fiz duas carreirinhas de leque e a terceira carreirinha. Com três pontos altos, um picô e três pontos altos e meio ponto alto aqui no meio. Gente, não sei explicar nada. Mas eu vou deixar o passo a passo aqui de como que eu fiz, gente. Mas ficou lindo essa combinação de preto com vermelho. Ô, menina. Olha, na hora que estiver tudo pronto, eu volto pra vocês. Então, eu vou arrematar aqui ainda. Mas daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou os quadros suplá. Galera, suplá finalizada. E olha que coisa mais linda da vida desse Cici. Sempre, né? Bonitinha, acordou. Né, amor? Você acordou? Acordei, mamãe. Com a manga tu caindo, né, amor? Né, amor? Baguncinha nossa de cada dia, né, amor? Gente, aqui, olha, passando pra mostrar que lindo que ficou esse joguinho. Vou te dar. Que joguinho mais lindo, olha. Gente, eu estou mega apaixonada. Eu quero pra mim quando eu comprar a minha mesa, porque eu ainda não tenho. Mas eu vou comprar. E eu vou fazer. Olha aqui. Ai. Pera, 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 pera. Levanta. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha, olha. Olha como diz a mamãe. Olha, olha, olha. Gente, estou em cima do meu colchão aqui. Tá? Olha que lindo. Você quer água, Mafia? Eu vou te dar. Tá? Gente, então é isso. Você que gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Se inscreva. Ativa o sininho. E aí, comenta aí pra mim o que você achou desse jogo maravilhindo. Então, é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.